E as partidas de futebol que você jogava, você ganhou mais... Você fez essa contabilidade? Você ganhou mais partida ou perdeu mais? Ganhei mais. Ganhou mais. E qual foi a maior goleada que você já participou dando num time adversário? 10 a 2. 10 a 2? Ganhou? E qual foi a maior goleada que você já tomou? É... Pai... Desculpa. Foi. Todo mundo sabe, mas não dá nada. Foi de 7 a 1? Perguntei, sabe mesmo, mas de repente... Não, não, já tomei várias goleadas, né? Tipo, lá no Real Madrid também. Mas essa foi... Essa foi dolorosa, né? Foi, foi. Mas assim, a vida que segue... Faz parte, ué. E a gente tentou dar o máximo lá e infelizmente não... Vocês deram o máximo pro inimigo, que ele deu choque. Mas o que que passa na... Não, sério. Assim, como é que é? O que que é? O time desgovernou, deu um apagão... Eu acho que... E aí foi fazendo gol e não tinha tempo de reagir... Então, eu tava... Sabe quando você tá... Acho que já aconteceu com todo mundo. Você tá sonhando e aí tu já sonhou isso e tu fala assim... Cara, eu sei que é um sonho e daqui a pouco eu vou acordar. Já sentiu esse... Cara, eu olhava pra torcida e falava... Pô, daqui a pouco, meu irmão, ninguém falava nada e tava... E não acordava. E quando eu vi, tava 5 a 0 no primeiro tempo. E aí, eu falei, meu irmão. Foi uma loucura, foi... E você, Kraliço, olhando na pipila do teu olho? Nesse dia, você pensou em separar deles? Ficou, Kraliço. Fala a verdade. Fiquei em choque. Eu não sabia nem o que fazer. Eu com as crianças no estádio, enfim, em todo o Brasil, né? Foi uma loucura. Cara, eu tava... Foi uma loucura. Eu fiquei com o corpo todo anestesiado, cara. Eu não sabia o que fazer, sério. Porque eu sou torcedor de ir pra torcida. Eu vou no Maraca direto, eu vou... Tô sempre lá torcendo pelo meu time. Ah, eu sempre fui torcedor. E na torcida, às vezes, tá na torcida, acontecem coisas que a gente não tá esperando. Eu tava assistindo o jogo do meu time, uma vez. Aí, tô lá na torcida, né? Torceira, vai, vai, coisa e tal, papapá, papapá. Daqui a pouco, senti um peteleco na minha orelha aqui. Olhei pra trás assim, aí tinha um cara sério. Olhei pra cara dele, não falou nada. Voltei pra frente, continuei torcendo. Daqui a pouco, na minha orelha de novo. Peteleco de novo. Falei, irmão, olha só, tô querendo arrumar confusão, não, tá? Quero ver o jogo aqui. Para com esse negócio de dar peteleco na orelha aí. Minha naftalina tá ficando adulterada, para com isso. Aí comecei a prestar atenção no jogo, mas já tava desconcentrado, já, né? Maluco, daqui a pouco, outro peteleco na orelha. Falei, irmão, olha só, mais um peteleco que você me dá na minha orelha, eu vou tomar uma altitude gástrica, eu vou partir pra ignorância contigo. Estou te avisando. E o cara não falou nada. Aí virei pra frente pra ver o jogo, daqui a pouco, outro peteleco. Eu já virei de canhota, fui no subaquinho da perna dele e dei-lhe o chute. Cara, parecia que eu tava chutando uma pedra de granizo, cara. Quase quebrei o tornozelo. Aí inchou na hora, eu falei, caraca, meu irmão, pelo amor de Deus, eu te dou um chute no lugar que todo homem sente dor, você não sentiu nada. Aí ele falou, porque aqui eu não tenho nada. Eu falei, como assim, você não tem nada aí? Ele falou, não, porque eu sou de outro planeta, eu sou extraterrestre. Olha, mas você não tem nada aí? Então, no planeta de vocês, como é que vocês transam? Aí ele falou, dando peteleco. Música Erga essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Erga essa cabeça, pega essa cabeça E vai na pé e vai na pé E vai na fé E vai embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Cacá! Ah, garoto!